Nossa, já estamos no fazendinho? Vem embora. Oi, homem. Oi, homem. Oi, bebê. Vamos, vamos na fazenda? Vamos morrer. Oi, filho. Oi, meninas. Vamos. Vamos para isso fazer. E te falo isso. Vamos no prato de pé. Vamos cortar o... Aqui, pai. Ai, isso. Os patos. Oi, Tito. Oi, Tito, papai. É, o que ele está fazendo? Está muito irritante ficar aqui. Vamos. Vamos lá. Vamos ficar aqui. Vamos fazer o que ele fazende. Você fugiu com onde? Cá? Faz o braço educado. Oi, ri. Oi, mu. Oi, mu. Oi, mu. Oi, mu. Oi, zique. Oi, mu. Oi, mu. Vamos sair do que fazer. Não, bicho. Vamos chegar ao galo. É um galo pequeno. É um galo pequeno. É um galo pequeno. Vamos para a floresta. Deixa eu levar um lanche. Vamos, vamos lá. É um lanche que a gente pega. É um galo pequeno. 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 Elle. Chegamos. 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 Acupamento. Hum, mas como são gelas por fome? Ah, a gente esqueceu. Ai, é público. Truca. Tocou. Vamos sair. humm... humm... oi 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 ai oi 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 vamos comer oi 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 de castigo m oi de castigo eu te expedei a e Olha que cachorro se perdeu. Cadê o mamó? 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 Olha aqui. Olha aí. Coiote! Coiote! Coiote que fez isso. Não fui eu. Fica assim, Gary. Fica assim. Olha que tá tão lindo. Olha aí. O alô se perdeu. E o rei tá todo dormindo. Então falei, cadê o mamó? Daí o alô se perdeu. Auuuuuuu! Auuuuuuu! Daí ninguém que trova de uauau. Quando nós estamos na foleta e não vem. Com o pai sem a bica. Quando foi chover, chover, ventou. Levou uauau pro céu. E aí o alô fica ele. Ele é muito bom. E o rei tá todo mundo. O bêbê achou rino e uauau. Os reinos acham uauau. O rei tá todo mundo. E a bêbê achou rino. E ele subiu nas costas Pra ele ficar um peso E só o calcal achou Então ele subiu nas costas e ficou no peso Depois foi o ririnho Fui nas costas Enfim, todo mundo ficou no peso Quem gostou desse vídeo, seu like no canal de ajuda Muitos dias que a gente ganhou